Música Nos bastidores do Fórum Panrotas eu converso com o ministro Luiz Barreto que acaba de ministrar palestra sobre as oportunidades do Brasil e o legado do governo Lula. Ministro, o Fórum Panrotas local ideal para os debates relativos ao setor? Eu acho que sim, o Fórum Panrotas completa seu oitavo ano, é um dos maiores fóruns de debate, a gente pensar o turismo não só na atual conjuntura, mas prospectar o nosso futuro, opiniões diversas, os principais representantes do setor estão aqui. Eu louvo a iniciativa mais uma vez, eu faço aniversário junto com o Panrotas, oito anos de ministério de turismo, oito anos de Fórum Panrotas e eu espero que os dois tenham longa vida pela frente. Agora, muita expectativa em relação a década de ouro do Brasil, estamos preparados, muito a ser feito, como é que o senhor avalia essa questão? Acho que a vida é feita de desafios, nós temos uma grande oportunidade, acho que a maior oportunidade do Brasil neste século, são dez anos que vão ser muito importantes, a Copa e as Olimpíadas potencializarão muito isso, e eu acho que a gente tem que fazer lição de casa, com humildade, aprendendo aí com as experiências internacionais, dialogando com os estados, com os municípios, com o empresariado brasileiro, mas eu tenho certeza, se a gente se mobilizar conjuntamente na mesma direção, a gente vai enfrentar sim esses gargalos, esses grandes desafios que a gente tem pela frente, e transformar o Brasil realmente em uma grande nação do turismo mundial. Obrigado, ministro. Extra as outras edições do Panrotas News, você encontra no www.panrotas.com.br.